Eu fecho os olhos de Tua roupa, só Sua roupa e o meu que acama Meu desejo que me leva até o céu surreal E por demais, pena que toda vez, pena que toda vez A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal E eu quero de novo, o meu desejo é imortal Eu fecho os olhos 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 Eu fecho os olhos